Freijo Vander, meu nome é Juliana, eu sou moradora do bairro Cidade Verde, na cidade de Betim. Hoje, 4 de maio de 2022, eu venho falar, pedir ajuda sobre o que está acontecendo aqui. Eu que cresci aqui, eu vim para Betim aos dois anos de idade. Meu pai criou a família... Betim aqui em Minas Gerais, né? Betim em Minas Gerais. Meu pai criou a família dele aqui nesse bairro, né? Chegamos aqui, eu tinha dois anos. E eu estou indignada com o que está acontecendo aqui na nossa cidade, principalmente aqui no bairro, onde eu moro, que é onde eu cresci. E o prefeito Vitório Medioli, ele está doando o que a gente está vendo aqui no fundo, essa área verde toda aqui, com aquela nascente ali, água limpinha. Essa mata aqui. Essa mata bonita aqui, coisa que os moradores vêm preservando, né? Há mais de 30 anos, como o Frei pode ver, tem árvores frutíferas, sempre preservando, cuidando dessa nascente aqui também. E o prefeito está doando tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, para uma empresa, para uma fundação, fundação a qual essa responde processos judiciais, né? A Fundação São José. A Fundação São José. E uma outra área também adjacente a essa aqui, para a Fundação Porto Verde. Essa Porto Verde pertence ao senhor Joabe, que ele é advogado particular do senhor Vitório Medioli aqui em Betim. E aí a gente vem contar aqui através de você, né? Para que todo mundo saiba quem puder nos ajudar também. Porque isso que está acontecendo aqui... Essa mata aqui é uma área pública, né? Área pública, área pública. Isso aqui é uma área pública que está sendo destinada a uma empresa privada, né? Uma associação, uma fundação, que pretende usar isso aqui para outros fins, né? Não para que a população venha se beneficiar. Juliana, essa Fundação São José, ela está sendo investigada pelo Ministério Público, né? Sim, está sendo investigada pelo Ministério Público. Porque ela está respondendo a alguns processos aí. É uma fundação que ela foi criada com o intuito de acolher menores. E foi comprovado aí, né? Várias irregularidades. Fizemos um estudo aprofundado dessa fundação, né? Na qual a gente viu ali os relatos das denúncias que foram feitas. Menores que foram pegos ali trabalhando, né? Condições também de moradia. Então, assim, tem muitas denúncias contra essa fundação. E a gente não entende o porquê do prefeito estar doando, né? Uma área que deveria ser para a população. Uma área que deveria estar sendo preservada com essa nascente. Para essa fundação, né? Principalmente para uma fundação que encontra-se também em vias de dissolução. Então, a gente queria entender e saber. Nós que, eu principalmente, cresci aqui, moradores aqui há mais de 40 anos. Essa casa aqui é a minha, Frei, ó. Essa aqui é a sua casa? Essa aqui é a minha casa. E o que... E está correndo risco também de ser destruída? Sim, o que a fundação, segundo o Joab, nós tivemos uma reunião dentro de um gabinete de um vereador na Câmara de Betim. E esse vereador, né? Nós fomos pegos de surpresa porque a reunião não foi só com ele, foi com o Joab. Falando nós, os moradores aqui. Sim, todos os moradores aqui. Do bairro Cidade Verde. Isso, da Rua Demizar. E aí, o senhor Joab, que é o advogado, ele compareceu e falou que estava falando em nome dessa fundação. E segundo ele... O Joab falou que era advogado da Fundação São José? Sim, que ele estava falando em nome da Fundação São José e mostrou pra gente um mapeamento aonde, segundo ele, seriam cortadas os lotes de todas as casas, a qual a minha casa seria totalmente derrubada. Outras casas aqui também. Então, assim, não é só lote, não é só terreno. Nós temos casas dentro desses lotes também. E lotes que, quando o meu pai comprou isso aqui há mais de 30 anos atrás, segundo a construtora, eram sobras, restos de terreno. Isso aqui era um brejo. Então, todas as casas aqui tiveram que fazer muros de arrima. Então, construções que a gente tem aqui também, Frei, foi até pra segurança. Segurança de casas que foram assaltadas. Segurança das casas que estavam com rachaduras. E se a gente não fizesse esse muro de arrimo, não teríamos, né, a segurança que a gente tem hoje. Então, assim, a Fundação, ela não se dispôs a negociação com nenhum dos moradores. Não quiseram conversa. Segundo ele, é dessa forma que ia ser feita. A contagem dele está até ultrapassando o que nós temos na documentação. Segundo ele, os lotes aqui têm 200 metros e não é. São vários tamanhos, 230, 240 metros os lotes. Então, assim, não tivemos diálogo. Tentamos também, via a Prefeitura, né, tentamos reúrbe. E nada disso foi aprovado. Já sabemos aí, né, que como ele é advogado particular do Medioli. E ele está falando em nome da Fundação também. Então, eles não querem negociação com os moradores. Estão nos negando, né, o direito que a gente tem aqui. Há tanto tempo cuidando aqui dessa nascente. As famílias aqui vêm há várias décadas preservando essa mata. Sim, sim, aqui é pais, filhos, como eu. Meu pai mora aqui em cima, eu moro aqui nos fundos aqui. E todo mundo cuidando. Já foi constatado, já fizeram uma história. Não temos nenhuma irregularidade. Não tem nenhum morador poluindo ou desviando o rio. Está tudo dentro, né, da legalidade. É uma nascente importante que nasce ali. Estou vendo, daqui para lá dá para ver a água limpinha, né? Limpinha. E não é importante só para a gente, né, Frei? No mundo que a gente vive hoje, né, preservar a mata, preservar essa nascente. É um bem para toda a população. E isso está sendo desconsiderado. Eles querem usar isso aqui para outros meios, né, para fins particulares. Eles querem negar aqui, né, a existência dos moradores, desse cuidado a esses anos todos aí com a natureza. Visando apenas fins lucrativos mesmo. Ô, Juliana, então para as pessoas entenderem bem aqui, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, colocou um projeto de lei que foi aprovado, unanimidade, todos os vereadores aprovaram. Sim, e isso, Frei? Essa doação de dois terrenos aqui. Sim, dois terrenos. Um terreno é essa mata, que parece quase 12 mil metros quadrados, né? Sim, isso. Quer dizer, mais do que é um campo de futebol. E a outra ali tem mais de 40 mil metros, é adjacente aqui também, né, faz a divisa aqui, que foi doado para Porto Verde, que é de propriedade do senhor Joab. Tudo isso aí é comprovado, né, a gente jogar no Google, a gente consegue essas informações. Então, assim, pertence ao senhor Joab, que é o advogado, né, particular do senhor Vitório Medioli. Então, assim, isso aí já vem acontecendo, os moradores foram pegos aí de surpresa, né? A guarda municipal veio de forma irregular, veio notificar como se tivesse morador jogando esgoto nessa nascente que podemos ver, limpa, né? Agora, como eu já apurei aqui, em conversa com vizinhos aqui, o que está acontecendo é que a prefeitura não está cuidando de bueiros lá de cima e muita poluição está sendo jogada aqui nesse coca, causando até atoreamento, né? Na verdade, isso foi criado até pouco tempo, Frei, não existia. A prefeitura colocou manilhas de escoamento de água bem próxima à nascente do rio, isso, próxima à nascente do rio, e desviando e jogando para cá. Então, assim, a prefeitura, ela não quis ouvir os moradores, não tivemos voz. O único momento foi com um vereador na Câmara, né, e foi essa reunião com o Joab, onde ele realmente nos coagiu, né, em que a fundação não ia ter conversa com os moradores. A ordem era, vai passar os muros e o que tiver que derrubar, eles vão derrubar, sem nenhuma conversa. E aí fomos, né, os moradores leigos, mas buscando ajuda, a gente foi procurar entender o que estava acontecendo, quem era essa fundação, quem estava por trás da fundação, né, e tem aí muitas pessoas importantes e influentes atrás dessa fundação. Juliana, inclusive, vocês estão, os moradores, as famílias estão com o advogado já defendendo vocês, né? Sim, estamos com o advogado nos defendendo. Tudo, o Frei, que poderia ser feito via prefeitura, nos foi negado, né, mesmo com essas comprovações. Então, assim, a gente já viu que a prefeitura de Betim, ela não está nem um pouco se importando com os moradores, com pessoas que vivem aqui até há muito mais tempo do que o próprio Vitório Medioli, que sequer mora na cidade. Precisamos mesmo que, de ajuda do poder do Ministério Público, que venham opurar o que está acontecendo aqui, que, né, que venham aqui conhecer realmente a nossa nascente, ver que os moradores têm preservado aqui até hoje, e que a gente precisa realmente que isso aqui seja para o povo e não para uma empresa, né? Nós não queremos, os moradores não querem essa área que seja para uso próprio. O que nós queremos é que as nossas casinhas continuem onde estão, que a gente possa continuar cuidando como a gente vem cuidando, e que essa área que está sendo doada seja uma área usada para a população. Se é uma coisa que pertence ao município de Betim, então que seja usada para os moradores. Não pode ser doada para particular, né? Não pode ser doada para particular, principalmente, porque a gente já sabe que vai se tornar uns para fins lucrativos, né? Queremos que isso aqui continue para a população. Então, Juliana, eu, Frei Gilvander, aqui em nome da Comissão Postoral da Terra, que a gente luta a defesa da terra, dos camponeses, do povo, da cidade também, me soa muito estranho como é que um prefeito de uma cidade, aqui, Betim, Vitorio Maldiano, pode doar um terreno que é público, é uma mata para uma empresa particular. Segundo, doar também para uma fundação, por causa da Fundação São José, que está com uma série de irregularidades, né? Por isso, sofrendo um processo judicial, uma ação civil pública do Ministério Público. Uns 15 anos de problema. Como é que se explica isso? Depois, se as famílias estão aqui preservando essa mata aqui, eu acho que o mais justo, a mata, precisa continuar sendo preservada e jamais passar a mata para uma propriedade privada, né? Aqui, olhando assim, à primeira vista, para mim, poderia criar aqui um parque municipal e deixar a mata fechada do jeito que está aí. Porque se transfere para a iniciativa privada, daqui a pouco, arruma artifícios legais aí, derruba essa mata para fazer um grande empreendimento aí, para lucrar muito. Sim, e é isso que nós moradores tememos, e é o que a gente quer isso, né, Frey? Que seja preservada, que a gente possa continuar contribuindo, né? Cuidando aí, porque é o fundo das nossas casas, né? É o que a gente convive aqui há mais de 30 anos e eu acho que seria por direito, né, nosso, continuar aqui e continuar cuidando, né? E não ter que passar a ver nenhum morador que está aqui há mais de 30 anos, ver a sua casa derrubada, como que foi proposto por ele dentro da Câmara. Então nós esperamos que o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, todas as autoridades e as pessoas de boa vontade levem a sério essa denúncia que nós estamos fazendo aqui. Parabéns por estar nessa luta, Juliana, defendendo com firmeza os direitos das famílias aqui do bairro Cidade Verde, aqui em Betim, Minas Gerais, e clamando também para que o que é público, é do povo, como essa mata aqui, continue sendo do povo e público e não seja repassada para a fundação que está com um monte de interrogações e sendo questionada judicialmente pelo Ministério Público e, muito menos, repassar para a iniciativa privada. Parabéns por estar nessa luta, tá, Juliana? Eu que agradeço a ajuda. A devastação de nossas matas Faz o nosso ar ficar em muro Ao deixar queimar nossas florestas Só vai complicar nosso futuro A poluição dos nossos rios Põe o ribeirinho a sofrer Além de matar os nossos peixes Acaba com a área de lazer Vamos todos longe